Empresa paga parte do salário fora do olerite, isso pode? Mais uma pergunta muito interessante e esta atitude acontece em muito trabalho por aí. O patrão pagar parte do salário do trabalhador por fora, ou seja, uma parte paga no olerite, no recibo de pagamento, e outra parte paga fora do olerite. Esta atitude é incorreta, é ilegal. Todo o salário do trabalhador deve estar na folha de pagamento, no olerite. Não pode haver um pagamento por fora. Pois apenas desta maneira, o trabalhador receberá todos os seus direitos trabalhistas. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que o trabalhador recebe no olerite o valor de R$ 2.000,00 de salário. Fora do olerite, o patrão paga o valor de R$ 1.000,00. Ou seja, no total, o salário deste trabalhador é de R$ 3.000,00. Desta maneira, o depósito do FGTS, que vai para a conta do trabalhador lá na Caixa Econômica Federal, será pago pelo patrão com base no valor de R$ 2.000,00, o valor que está na carteira de trabalho, e não pelo valor total do salário recebido de R$ 3.000,00. Assim, só em relação ao FGTS, o trabalhador já tem diminuído os seus direitos trabalhistas. Quem dirá em relação aos outros direitos, como por exemplo, horas extras, férias, décimo terceiro, enfim. Então, não pode haver pagamento por fora. Deve estar tudo no recibo de pagamento, no olerite do trabalhador.